Música Marcelo ai meu compadre, essa situação ai do álcool ai ta f*** Pô meu irmão ai, tenta botar a p*** do carro pra andar ai, ta ligado meu irmão Brinca Mas você tem que flexionar totalmente Começou o programa ai? Toma ai, 15 minutos, está aqui no momento super especial, tá? Tô dando uma saudadinha no fundo do peito, 15 anos tá chegando ai E eu queria dedicar esse programa ao Edmur, que tá aqui, ao Ivan, que tá ali, não é? Ao Thiago, que está aqui Ah, muito obrigado Beleza? E a mamãe, que está lá em casa Mamãe, tamo contigo, tu sabe que mamãe viu todos os 15 minutos, sabe? É mesmo, rapaz Mamãe tá com todos os 15 minutos Tia Regera Tia Regera Olha aqui, vamos então fazer o seguinte, vamos lembrar do seu e-mail logo que você mandou pra gente No marcelo.adine.com Aham, peraí, 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 rapaz Eu preciso homenagear também, rapaz Agora? Prometi, rapaz Tô com o filho lá em João Pessoa agora Ah, João Pessoa na Paraíba Um beijo, viu filho Cuida Dê sua mãe ai, hein É O quiabinho do João Pessoa, tá? É, rapaz Tá certo, o quiabinho do João Pessoa O negócio é o seguinte, gostaria que vocês fizessem uma música sobre o computador e algumas teclas que a gente não faz ideia pra que que serve Agradeço Guilherme Pérez Guilherme Pérez Vamos fazer uma música sobre as teclas do computador aqui que a gente realmente não sabe pra que que serve Vamos ver Como é que é Pra você hein Guilherme Se eu soubesse para que serve, eu ia pro céu Pra acabar com essa dúvida Aperto Ctrl Alt Del Pra se livrar desses lelesque Se livra disso, aperto ESC E agora, com scroll lock Eu aperto e tu me paga um dinheiro aí que tu me deve Tem várias séculas que eu não sei pra que serve Não sei se você sabe Me responda pra que serve o F1, o F2 e pra que serve o tab Num lock, scroll lock E eu tô ficando muito lock Aqui e se for maçã Tenho control apples and lock Cuidado com o print screen Senão tu vai rodar pra mim Roda de tarde, de noite e de manhã Com print screen eu tiro uma foto De você na can É isso aí, a gente acha que eu entendi que a sorte determina o que a gente Ficou maneiro essas pausas dramáticas, essa música, man Drummer, qual o número que você acha que eu vou mais tirar agora? Eu acho que vai ser o 5 de novo Então vai tirar o meia, 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 porque é o número aberto Meia, 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 vamos ver se eu tirei mais... Meia, 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 meia... Não adianta, manda e-mail pra gente Agora temos outro e-mail aqui, do Vitor de Campos dos Goitacazes Ele diz, curto muito o 15 minutos com você e o The Bridge Meu nome não é The Bridge, meu nome não é The Bridge Gostaria de sugerir um programa sobre petróleo São muitos os assuntos, diz Vitor de Campos dos Goitacazes Tá aí, claro, o cara é de Campos dos Goitacazes, ele acha que petróleo tem muito assunto, né? Ah, Rafa, que p**** de petróleo, né? Certo pra que esse negócio aí? Petróleo é o seguinte, petróleo é óleo de pedra Tem gente que fala, é difícil tirar leite de pedra Mas a gente usa petróleo de pedra, deve ser muito mais difícil E o petróleo não é uma coisa de Petrópolis, não, tá? É uma coisa ali de Campos, de Macaessa, que é ali que tem petróleo E o petróleo faz tudo, meu querido, que é, Rafa É mesmo, Rafa? Petróleo faz borracha, petróleo faz plástico, petróleo bota o teu carro pra andar Petróleo faz essa palheta que você tá segurando aqui O petróleo faz os componentezinhos do teu viola aí, imagina... Então, quer dizer que o petróleo é mais poderoso que a mídia? É mais poderoso que a mídia, talvez seja, não é? Talvez seja Você é feito de petróleo? Eu não sei se a sua máscara é de petróleo Tem nada, rapaz, eu tô feito de leitinho aqui, rapaz, meu Você é feito de leitinho, tá assim, né? Leita é quente, é da filha na gente Agora, como é que surgiu essa ideia do petróleo, né, cara? Era uma lama preta que negoleou pra lama e falou, é isso aí Quem foi o moleque débil mental que chegou e falou Ô, mãe, eu... Você quer essa lama preta na rua? Pega um fássaro e ela sai, não sei... Mas para com isso, menino! Sai daqui, vai, tira essa lama daqui! Como é que surgiu isso, né? Aquele gelo é porque alguém perfurou a terra e começou a sair Aquele líquido negro debaixo da terra Dá um tom maior pra gente aí, né? Tom maior! Som maior! I'm singing in petróleo Just singing in petróleo What a campus dos Goitacaz is feeling I'm happy again O cara todo cagado de petróleo Que coisa? Não sei se foi... Agora, petróleo vindo fóssil Fóssil é gente morta, amigo Morreu no fóssil ali pra não sei quê Então quer dizer que Sarajevo no futuro será um grande petrolífero Que a África vai ter um monte de petróleo Que os morros de Carioca vai ser a maior fonte de petróleo no futuro Será que quer dizer isso? É, rapaz, olha Eu discordaria de você Mas eu ia precisar de mais de 15 minutos pra, né? Tipo, arrosar meus argumentos, entendeu? Então é o que eu acordo com tudo que você tá falando aí, viu, rapaz? E Campos, Bacia de Campos, o que que é aquilo lá? Acho que foram os portugueses otários que tentaram invadir o Brasil antes do Cabral Os Goitacaz não deixaram, eles viraram um pré-salto, entendeu? Olha este terra vindo e os tumboquedas Vamos invadir Vamos invadir aqui Campos Macaé É, e vamos conquistar o Brasil Os Goitacaz, filha da... O senhor é batalha, filha Abandonaram meu vinho E viraram o pré-salto Tu acha? É verdade Que o pré-sal é português? É, inclusive um abraço aí pra torcida vascaína aí, né? Que tá de volta aí Olha, é verdade Tem gente que desce, tem gente que sobe, tem gente que fica, tem gente que vai Mas o mais importante é a saúde Agora o negócio é o seguinte, meu querido Que, de repente no futuro vai rolar o Macaé que estão Né? Que rola uma discussão que é a seguinte Tem que distribuir os royalties do petróleo Tudo que você ganha com petróleo você tem que dividir entre os estados Não é a cidade que tem o petróleo que ganha Se fosse assim, Macaé ia ser um grande sultanato Ia ser uma grande cidade, eu me mudaria pra Macaé É, rapaz Não é Macaé, eu tenho minha Ferrari em Macaé Eu tenho meus helicópteros, meu heliponto em Macaé O aeroporto de Macaé está ali em Boa Circa, está belíssimo Realmente o Rio das Ostras está ganhando muito com a proximidade com o Macaé Também o Namar, o Bar do Norte Todos estão realmente vivendo um momento realmente muito bacana A Praia dos Cavaleiros está fantástica, bonita o champanhe Não é? Mais que o Jurelê Internacional É verdade Agora quantos barris de petróleo tu vale? Quanto que é o valha? É, o barril de petróleo tu vale ou não? Ah rapaz, eu valho vários Vários? Vários Porque tem o seguinte, lá na Venezuela tem muito petróleo, né? Eles se garantem por causa do barril Eu sempre notei quando o Chaves está dentro do barril É uma coisa bem simbólica E olha, realmente o Chaves está dentro do barril O barril, o barril de petróleo Quanto vale um barril de petróleo? Ah, não sei, mas acho que o VT vai responder essa pergunta Ah, então é, quanto custa um barril de petróleo hoje, hein? Hein? Barril do petróleo? Sabe que eu não sei 63 dólares 30 reais Reais não 320 dólares 30 reais Desvalorizou Depende, quanto está o preço do petróleo? Não sei, estou por fora Estou no ano de 70 dólares 200 Chegou a cair muito E 65 dólares Ragaria mais, mais de petróleo? A dólar está caindo, eu estou subindo o preço A rio do petróleo está custando 160 reais Deve estar em torno de 80 Dólares? 120 dólares Mais ou menos, né? Eu estou chutando 60? No fechamento da sexta-feira passada Então se eu estiver errando, eu estou errando para pouco Bom, tá aí o pessoal que não sabe quanto está o barril de petróleo hoje Eu também não faço a menor ideia É melhor você entrar na internet e ver, né? É, rapaz, é aquilo, né? É aquilo Ó, a gente vai ver aqui quanto está o barril de petróleo para você No intervalo, a gente te revela isso aí, viu? Agora o negócio é um pequeno, meu pateu Tem um lugar que tem muito a ver com o petróleo, todo mundo do petróleo Que é o posto de gasolina, né, cara? É, verdade, né? Posto de gasolina Por quê? É, sei lá por quê, cara Porque a gente vai ver depois do comercial aí Daqui a pouco a gente volta Valeu Tchau Tchau